Pode ir mesmo, pode ir Melissa. Bora galera. É, quero ver eu sair daqui né. Tô indo bem devagarinho. Vou mostrar o portão. Filma aí pra ver se a Melissa não enrosca. Ah, certeza que eu ia ver. Ah não. Não pode pensar assim, ele pensa positivo. É, pensa positivo. Ah, eu pensei positivo pra não dar certo lá pra vocês jogarem normal. Ah, sei. Ah, Melissa. Nossa, saiu de primeira. Aí ó. Sem ralar. Sem ralar, agora vou fazer mais a curva aqui. Ah, mas uma raladinha é bom. Puta, agora encheu de caminhão aqui na esquina, gente. Tá vendo? Vocês estão observando aí o negócio? Tão vindo? Tão vindo. Ah, tamo vindo. Tamo vindo, mas tá bem trans. É que o caminhão parou por causa do Marcos. É, então não. E na esquina que ele parou um outro, agora ele saiu, ainda bem. Só beleza, valeu. Toque de por hora, hein. Vou esperar o caminhão passar ali. Tem buzina. Inventário de... De carregar um bitrem. Nossa, agora me desenrosquei aqui. Ah, agora vai. Segura. Segura, gente. Segura. Segura. Tô firmando aqui. E depois, vire à esquerda. Vire à esquerda. Tô aqui no posto. Tô no posto parado. Parado. Parado, né? É só a sua. Chuva? É, no jogo, né? É, no jogo não paro. Não, olha isso aqui, Dani. Olha isso aqui. E agora, como é que eu faço? Olha isso aqui. Não, 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 não. Eita, nois. Como é que pode, né, cara? Putz, meu. Tem que dar um... Tem que dar um... câmera zero aqui. Pode ir. O que é que vai? Tô imbozinando aqui, ó. Eu sou mais lenta mesmo. Na real, eu baixei na base da violência aqui, ó. Na base da violência? Na base da violência aqui, ó. Olha só, olha só. Aqui, ó. Violência aqui, ó. Aí, ó. O outro ali do lado já saiu ligando o piscaleco. Aí, ó, desesperado. Olha, cadê a Dani? Cadê Dani? Agora o cara parado na porta do B3 e não anda, mano. Faz que nem eu, faz que nem eu. Ah, eu vou disparar. Faz que nem eu, pô. Vire à direita. Esse bitrem aqui já quer capotar já. Agora enrosqueia ali também. Ah, Jesus. Apaga a luz. Já vai escurecer. Ah, não. Mas aqui não escurece, não. É, aqui não escurece. Março, vou devagarinho aqui. Opa. Putz. Ainda tá enroscada aí? Tá, eu errando o caminho. Aí, batindo. Oh, barbeira. Oh, barbeira. Obrigado. Quanto é que a carteira motorista? Quê? Comprou no online carteira? Não, eu tirei do... Aqueles negócios pelo correio lá. Fique em frente. Ah, então. Yubi. Carro Universal Brasileiro. Comprou na Aliexpress. Virem à esquerda. Tô começando a chegar a essa conclusão. Você deve ter uns 60 anos. Ele falou assim, tem 50 e pouco. Yubi. Tutu Universal Brasileiro. Nossa. É que eu estudo muito dos anos 60, 70 e 80. Ah, eu entusiasta, né? Isso. As épocas antigas. É. É só um estudioso dos anos 60, 70 e 80. Mas você sabe de detalhes de quem só viveu essa época. É. Segura, segura, Marcos. O Gil aqui parou para ver a paisagem. O Castro, o Castro. Vamos ao Gil. Para de ver a paisagem, Gil. Bora. Bora. Você parou para fazer xixi no mato. Tô vendo a mortinha ali. Já voltei. Você parou para fazer xixi no mato. Tomou muito suco. Eu tava com diarreia aí. Bora, que horror. Limpou com a folha? Não, você tem que limpar com a folha da bananeira. Não, você tem que limpar com a folha da bananeira. Arde. Arde o bumbum. Não, eu vou. Limpou. Comece. Pula chuvinha. Tá, chuvinha tá brava aí. Parabéns. Eu tirei no console Corre Duny, cadê você? Eita, que neblina Eu tirei a chuva Como é que é o comando? G Underline 7 Underline Weather Weather Zero Eu não vou tirar, só para saber, vou anotar aqui Eu me ass Eu me ass Olha, não vejo a hora, tem um dinheirinho só pra subir a serra aqui no Nicaragua, pra pegar o túnel de 5km Parou, é a que parou também Isso Gil, agora você tem que fazer com o caminhão inteiro no matinho Ah, tô esperando vocês, pô Eita Gil, o que aconteceu? Tô esperando vocês Fazendo xixi Só que ele levou o caminhão junto Colocar o óleo do caminhão ali Xixi, tô com meio tanque, ah, mas dá Você vai fazer propaganda pro Castro se inscrever lá, Dani? Eu vou, apesar de não falar comigo agora Passar nos testes Siga em frente Aqui, ó, passagem da... Da direita Da direita Não para Tem um caminhão aqui agora Segura aí gente que tem caminhão aqui e vai segurar o trânsito Ignorou? É, acho que... É, acho que... É, acho que não tem, hein? Ah, acho que não vou soltar não É, acho que não tem caminhão aqui É, acho que não tem caminhão aqui É, acho que não tem caminhão aqui Dentro do túnel Ah, não é, beleza, é fácil Parabéns, Gil Parabéns, Gil Ah, cara, a rolha foi boa Desentupidor, né? Eu tenho que chamar o Hotter Ficou ruim, Gil, porque tem um caminhão parado aqui Eu levo junto comigo Nossa, uma velha linda Será que existe mesmo essas pontes Esses túneis lá na Noruega, hein? Existe Já passei pelo Google Street View é muito legal Nossa, lá é muito louco Lá é um pai do primeiro mundo, né? Lá é igual o Brasil Vou parar aqui, Dani Dar uma pescada Não vai pro lado da ponte, hein? Não tô preparada pra te segurar Fazer um bun jump aqui Tem coragem, Gil? Negativo Negativo Pegue a primeira, sai Botar a rotatória aí, segura Segura aí, Gil Acho que parou de chover, hein, ó Ah Olha, o sol Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Vou fazer a minha frase Hoje eu tô legal Tô bem Oba Tô feliz Oba Estamos levando tomate Aqui é Noruega? É Estamos carregando tomate Too much Tomato Tomato É isso? Acho que era, né? É, tomate Isso, é tomate Tomato É Inglês? É lá Isso, é tomate Isso Tomato Tomato É Torresmo Conectou Nossa, vai da hora o eco Segura aí, que tem problema na peste Problema na pista aí, gente Problema na peste Problema na peste Problema na peste Problema na peste Ah, sinal de ele Operação parecida Segura, Gil Eu sou o Gil O Gil, mano Olá, olá, colegas e coleguinhas Estavam com saudades? Hum, adivinha quem está falando Que? Era verão? Não Mas tudo bem Eu sou quase uma A Melissa Miller Aqui No comboio dos colegas E dos coleguinhas É isso aí, gente Estamos levando tomate Vídeo frito Aqui pelas ruas Pelas rodovias Da Noruega Cheio de curvas e túneis Vamos tomar cuidado aí, gente Vamos dirigir na boa aí, beleza? Um abraço E boa viagem Bora Bora, Gil Tem um cara que entrou aí O FK Luiz Pegando a nossa carga Tá lá atrás Tá vindo? É, tá lá atrás O FK Luiz Falou Pabllo Vittar Pabllo Vittar, ele falou? Daê, beleza? Falou O que? O que? Eu sou que eu era Pabllo Vittar Beleza, tá Pabllo Vittar Quem falou isso? Esse rapaz que entrou, acho Bem vi que ele estava online Ó o ratinho lá O xaropinho, xaropinho E aí, xaropinho O do ratinho, pô O do ratinho, pô O do ratinho Aquele ratinho pequeno Ah Caso, acho que nunca vi Nunca vi Sério? Não teve infância Mas não, viu? Mas vem, Caso, mas vem Programa besta do cacete Ainda mais Ah, esquece Xaropinho Que chato, galera Vide mapa Fascista Fascista misógino Paranaense Daquele ratinho Viado É, ele falou Que mulher tem que receber menos Porque ela é engravida E tem que ficar em casa Nossa Olha as curvas ali na frente No mapa Você viu? Tá dando um nó, cara Se eu se puxar dá um nó É, um nó Se puxar dá um nó Pega uma ponta Pega outra Estica Meu, o diesel tá acabando Como assim? Nossa, eu não vi isso E não tem posto aqui, hein? É, tô vendo Eu tenho dinheiro pra comprar todos os postos Eu vou ficar sem diesel no meio do caminho Antigamente você ficava na rua por falta de dinheiro É, é, porque esqueceu mesmo Que esquecer de você ser Sacanagem Eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Tem cento e tantos bilhões de reais De euros Nem reais Nossa, eu com milhão já tava feliz É A vida real Eu com mil real aí já tava falando Na conta Só mil? Ah, já tava feliz já Já dava pra comprar as rações pro gato E comprar aqui é um rango e já era Eu vivo a vida útil Eu vivo o mínimo possível E a Carme Tem que ir Sabe que o cara que vende ovo Passa a vender ovo com o carro aqui em casa Minha mãe falou que se não me parou na porta Porque a gasolina acabou Aí ele falou assim Ah, a senhora vai sair com o carro agora? Alguém vai sair? Não, minha filha vai chegar daqui a pouco Meu caro Pera, fala pra ela Espera um pouquinho Eu vou lá rapidinho Buscar um pouco de gasolina Lá pra botar aqui Já saio Aí minha mãe disse que ele foi rápido E voltou Ela nem viu o cara indo embora Ah, aqui tem um posto perto, né? É Dois quarteirões Ai, cara Vou tá aqui O posto é bem longe Na rodovia Nossa, não sabe Um dia desse também Tava voltando lá Acabou Ixi É, numa caminhada Mas fazer o que é a vida Ah, eu nem ligo Ainda bem que o xaropinho foi embora Por aí Ah, eu tava falando umas coisas nada a ver Ah, é Saiu Bota até o ovo aí A bandeja Com 30? Você sabe o que eu disse 14 reais 14, ó Aqui acho que tá uns 18 Mais ou menos É, depende do mercado também O rapaz do carro aqui passa ele vendendo a 30 Ou a 15 Tá bom Ó ovo vermelho Ó ovo vermelhos grandes Vermelho ainda É a gema, né? Que eles falam Eu vi um desenho aqui no mapa de posto, acabou, saiu, acho que era do outro lado, era no começo Vamos lá, vamos ver o que que vai dar Vamos lá na frente É E a direita Ó, não peguei nenhum gramadinho agora, hein? Ah, Melissa Porque não tinha trânsito, não era uma ferrada Prepare-se para virar a direita Ai, gente, para no posto, diga-se para a direita Ai, vou tombar Quanto dos KM faltam pra você terminar, hein? Tomba Tomba 300 Beleza, então eu já alcanso vocês Eu tô no KM 400, faltam só mais 100 pra alcançar vocês Beleza Beleza Será que esse posto é grande? Não Não cabe nem o caminhão Tem que deixar a carga aqui Aqui da Europa é tudo um aperto O posto da América era enorme É, dá para entrar a família toda aí É, fiquendo Vocês vão precisar também? Toda a família, a coleguinhas Negativo Negativo IPO, negativo Segura, 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 segura Segura, segura Eita, que mini É aquele posto minúsculo É Você tem todas as DLCs, Luiz? Vaco Ninguém te quer 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 Quanto deu? 1270... Ah, merreca Merreca Deixar mil reais aqui de gorjeta para o frentista Opa Viu? Viu? Só não tem a última DLC que saiu de Portugal lá Ibéria É essa mesmo Ah, a gente deixa passar, né? Entendeu Pode seguir viagem Pode seguir viagem Pode seguir viagem Pode seguir viagem A gente vai esperar o nosso coleguinha lá ou não? Ah, vamos esperar Mas o coleguinha Mas o coleguinha tá muito longe, hein? Não, pode seguir no viagem que eu tô meio longinho Vou demorar um pouco Tá aqui meio cheio de curva Curva? Curva Curva Você é de onde, Luiz? Interior Isso do Paraná Ah, viu? Ah O cara não só, ele devora? Ah, entendeu Que cidade Ponta Grossa Ai, gostei, adoro Ai, gostei, adoro Eu vou defender mais, cara O nome da cidade aqui é complicado mesmo Esse nosso comum vai ficar mal falado Acho que eu não deveria até perguntar Ô Gil Eu moro em Ponta Grossa Os garotos em Ponta Grossa não podem casar com as meninas e com o ralinho O ralinho? Ele deve saber essa piada Eu não tinha escutado ainda Ficou ralinho Ficou ralinho Ai, ai Meu assubir falava que é ralinho Fala com o Castro aí, Dani, fala com ele O Castro? É o Castro O Castro tá solitário É, o Castro foi embora O Castro solitário, fala com ele, tadinho Eu dei luz alto nisso aí, mas se mandou, né? É, Castro é uma cidade perto de Ponta Grossa Do lado Castrolandia que tem É abatável Castro não quer falar comigo Me deixou no vácuo Acho que ele não tem Microfone Eu aprendi a usar o Como é que ele chama essa série? Retarder Ó, que legal Na descida Segura aí Gil Ô Gil Você para o aí Gil Morreu Ressuscitei ele Devagar aqui na descida Como é que chama aquela coisa de choque Describilador, né? Como é que chama? Vai dar choque na pessoa Describilador 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 Deu um choquinho no caminhão e voltou ao normal Com Castro aí Bora Castro, bora Castro Olha esse problema é a Melissa Eu vou zoar ele Eu vou zoar ele Quer dizer que você não fala comigo e fala com a Melissa Olha só, hein? O microfone está no fone aqui Briga, briga, briga Porrada, porrada Filho, tu não está enxergando Não Desculpa do microfone aí Acho que não queria falar com você mesmo Não Ah Não Ah 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 Oh, pra você aqui precisar Lá da Noréga escureceu bem O vovô, desliga aí o giroflex aí. Tá travando aqui, o vovô. Eu liguei todos os meus pisos aqui. Desculpinha, desculpinha. Mentira. Ah, sei. Quero provas. Tá bom, vai. Dessa vez passa. Ah, o Luiz tá longe, pô. Quem? Ah, Luiz. É, tá bem? Ele vai entrar no nó agora. Ixi, agora? É, agora que ele vai entrar naquele nó ali. Caramba. É bom esperar ele, pô. Ah, cês esperam. Aí a gente termina 10 e meia. Foi embora. E olha aí o som agora. 10 para as 9, 10 para as 10. Não, agora é 9 e 47. Hoje tem um filme legal, né, cara? A história do Snow, você já assistiu? Ah, vi, muito massa. E é real, pô. É real. Essa hora é real. É. Qual o nome? Ele era um, ele era um espita. Nossa, capotou. Capotou. Ih, quem capotou? Eu? Ah, Melissa. A câmera zero aí, da câmera zero. Ah, agora a Melissa tem câmera zero. O que eu passo a câmera zero? Posso... Segura que a Melissa capotou. Ih, quem... Ih, o cara. O pessoal da câmera zero e lá na frente? Tenta não. É, mas é melhor você dar a câmera zero no lugar reto, porque senão o bitrem pode sair voando. Não dá, rapaz. Vem, então. Ó, entrou gente nova aí, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Você me escuta, irmão? Irmão não é, o Paul. Que orde não? É Mina. É Mina. É Mina. É Mina. Ô, 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 ô. Eu tinha perguntado se alguém estava escutando ele. Ô, Gil, bateu. Conseguiu, Melissa? Sim. Pode. Pode ir, Marcos. Vambora. Vambora. A Melissa já descapotou. Ixi, problema legal, caminhão. O cara falou? Não entendi também. Não entendi. Não entendi. A Melissa aí está dormindo suas horas? Coisa feia. Está muito pequena essa? Vê? Estou só no... Deu um sono aqui e capotei. Ela deu uma deitadinha. Olha que legal, o trem tem uma luz na frente. Meu painel agora está cheio de aviso. Tudo aceso. Tudo aceso. De falha. Eu tenho dinheiro para comprar a fábrica da Scania. Vai virar sócia da Scania. Vou, vou. Vou lá, vou reclamar que, pô, que caminhão tomba, tá louco? Sócia majoritária. Só que agora vai. Vai ficar falhando, vai desligando. Vai que vai. Vai nos trancos e barrancos. Vai que não tem jeito. Quando eu estou jogando sozinho, eu gosto de mais emoção. Eu deixo lá sem... Eu esqueço de deixar mais rígido a suspensão. Por isso que era bom ter um perfil, Melissa, para o online. Aí você pode deixar com essa configuração. É. É o que eu faço. Eu tenho um perfil online e offline. Aí ele fica já com a configuração certa. Aí não esqueço. Eu tenho um monte de mod. É. Aí você não esquece. Não esquece. Já sai com a configuração. Só que aí o caminhão também vai ser só, né? O que você monta em um vai estar só naquele perfil, né? É. Olha o posto. Alguém precisa abastecer. Deixa eu ver se não furou o tanque, meu. Não, não furou. Na tombada não furou o tanque. Está muito longe. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se não furou. Deixa eu ver se não furou. Você tem todas as DLCs, Paulzinho? Não sei. 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 É que o Ju é fã dos B-Train. É... Não, B-Train é uma coisa nessa, né? Meu Deus do céu! O que? Falou? O que ele tá falando? Ele tá reclamando? Segura, segura, segura! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Aia, agora! Enato e Ponta Grossa é o quê? Agora fica curioso. Enato e Ponta Grossa é o quê? Na rotatória, pegue a primeira saída. Eu que moro aqui, a pergunta que me faz é o seguinte. O cara que resolveu fundar essa cidade. O cara chegou num lugar e falou, Aqui eu vou fundar a cidade. O nome do céu só olhou pra baixo e falou, vai ser Ponta Grossa. Fico imaginando a cena da galera olhando e volto. Exatamente. Eu morei em Ponta Grossa em Uvarana. O que? Falou? É, porque a capital é Curitiba e... Curitiba! Ah, ele deu ênfase no cu? É. Eu morei em Uvarana. Qual é o outro bairro lá? Tem um Ponta Grossense aqui no jogo. Ele disse que não. Minha mãe mora em Ponta Grossa. Moro ali no condomínio Monteiro Lobato na entrada da cidade. Nos prédios. Tá ligado, eu conheço. Tem um parque bem conhecido na frente ali. No parque Monteiro Lobato. Cuidado aí, Marcos. Cuidado! Cuidado, Marcos. É. Tô passando. Nossa. Eu vou entrar direita, Marcos. Entra aí, entra aí. Eu vou entrar, Marcos. Que isso, Kaiser? Pode ir, Gil. Nossa, tá com... Eu vim rasgando, né? Aham. É que eu não queria fechar o Marcos, aí vim acelerando. O Abel está em dia. Tá. Segura, segura. Agora eu vou arrancar a placa aí, ó. É direita ou esquerda? Esquerda. É direita. Não, esquerda. A Dani é pra direita. A Dani é pra direita. A Dani é pra direita. Viu, Dani? Tá bom. Não é pra Gothenborg. Ah, se pega a direita, vai sair lá em Barcelona. Vire à esquerda. Calma, segura. Quase. Luro. Luro comigo, às vezes, para aqui. Tem que estar... Não sei o que é. Tem um rotatório aí na frente? Alguém derroba ou quer alguém? É. Quem tu acha que é? Quem tu acha que é? Quem tu acha que é? Sai correndo, senão vai sobrar pra você, Gil. É a vida. É a vida. É a vida. Já tô acostumado já. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Eita. Ah não, dá. 300 km. Fota 60. Pedágio da direita, sem parar, sem cancela. Sem cancela? Tem cancela? Tem cancela. expert. Tem cancela? Autopass. Troca. 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 Docento. Levantou. Docento. Troca. 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 Um Tá muito bem. para nós Gil eu negativo negativo ou Luís já até chegou lá ó eu não dá né na empresa lá na cidade eu acho que ele é um F7 eu acho até que ele bateu ele tá na oficina lá um capô o que é pouco aí Luís é e o espaço foi para direito também não achei que a rodovina estava rendendo muita coisa então foi lá e puxei pela oficina que já tinha caminhado mais da metade da porta já vem parar direto na cidade aí eu falei um Pegou um atalho nessa fada Ah e portanto está entregue Se fossem os da câmera zero Mas e a companhia dos amigos É coisa de ponta gracinha Amigos? Que amigos? Somos só colegas de joguinho Nossa Colegas, são colegas de jogo Depois dessa eu ia dar um chute no Gil ali Não serve que ele ia parar lá no Brasil Amidade, amizade Joguinho, joguinho Uma semana de ban É, está merecendo Vai lá cara, dá um chute Apreitado Amados no Felipe merece Coitado do Felipe Coitado do Felipe Espera aí Gil O meu não entrou mais O que? Hã? O Felipe entrou, o Felipe entrou sexta, sábado e domingo Eita Só para encher o saco Pegue a saída à direita Tem Tem sim Porque esse farol é feio É fraco né Se colocasse um Xenon Ou ia ser top o Xenon no farol É, aquele bem brancão né Tem Tem isso? Não, é outra cor Um azul Sei lá Outra cor Ah, aquele mais azul né Também colocar aquele neon embaixo desse camelo também Ser legal Ah, velozes furiosos né Não Niche for speed Niche for speed po É, o Niche for speed E o Xenon Não, 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 não Mas aí não dá para jogar online Só offline É não, mas se todo mundo instalar dá Todo mundo instalar dá É O Gil é daquele Que logo que saiu o filme Só que eu vou te falar Ele pegou as lampadinhas de natal do pai E botou debaixo do carro É normal Vem é normal Ilumina muito para os lados E para a frente quase nada Pare-se para virar à esquerda Eita Eita Também força pode O que houve? O que houve? Desculpa aí Beleza, beleza Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Você vai mais uma? Não Eu não Se para virar à direita Tô curto Acho que dá, hein Ursiani com anos KM4000 Repare-se para virar à direita 200 Vire à direita 300 200 lês 200 Depois que você falou Que você não é meu amigo Tô fiado É só coleguinha de jogo É coleguinha de jogo Eu tô aqui jogando todo dia Aguentando ele Ele fala que eu sou Aguentando 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 Ele fala que eu sou só uma coleguinha Caralho Caralho Precário para virar à esquerda Vamos sair daqui mesmo, Gil? Onde é que nós estamos? Ih, mas eu tô sem combustível Eu tenho que passar na empresa Ah, nós estamos em Oslo 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 Já vou pegar outro caminhão, Gil Você vai pegar mais uma carga, né? Aham Então pega uma curta ainda muito longa Vamos lá na Finlândia Escreva um curta Então me comentem Vai lá na Finlândia Toda que manda Aí eu vou pegar o bitrem grandão Mais um bitrem? É o mais maior Finalmente chegamos HTC? É, HTC Duplo Bora O duplo O duplo Fechou Fechou O pastel Tem maior que esse? Tem É o duplo do HTC Tem um gato no trem, né? Vai, né? Vamos que vamos Ixi, eu vou ter que ir no... Arrumar o... Vou ter que fechar a porta Porque tá louco Minha mulher tá louco Ai, ai Bom, agora não vai ser velocidade Vai ser a porta Você quer abrir o server? Você vai ficar aqui no meu Não Ah, mas aí o pessoal vai Vai se perder aí, não vai? Não, foi você que abriu Não foi ou fui eu? Não sei Acho que eu que abri, não foi? Foi É, fui eu Quer que arrumar o horário, Gegel? Não, tá bom, será? Tá Vou sair pessoal Todo mundo já entregou? O pessoal vai jogar aí aqui ainda Valeu, até mais Tchau Dani Tchau, boa noite Boa noite Até amanhã Boa noite